Eu sempre me acabo sempre curtindo o maledão Dois dias, segura Eu também vou sete anos na onda do natural Eu também vou sete anos na onda do natural Fazer um cara de ilegal, fazer um cara de ilegal Fazer um cara de ilegal, fazer um cara de ilegal Ela já tem a intenção de minochar de fuceta Ela tem a intenção de minochar de fuceta Pula, 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 pu sua pa da var Pula, 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 pu sua pa da var Ele vem fazendo o movimento, tá na onda da var Vem fazendo o movimento, pula, pula, pu sua pa d' var Chocão com sequência de pó na buceta Xerec molhada aqui no botão Com sequência de pó na buceta Xerec molhada aqui no botão Catucadão, catuca, catucadão no xerecão Catucadão, catucadão, oi! Catucadão, catucadão no xerecão Catucadão no xerecão Visa com sequência de pó na buceta Xerec molhada aqui no botão Eu, cheje de pó na buceta Xerec Warriors É uma pena a intenção de minochade, você é tudo, é uma pena a intenção de minochade, você é tudo, é uma pena a intenção de minochade, você é tudo, é uma pena a intenção Obrigado.